Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende e estou aqui para compartilhar com vocês um pedacinho do meu livro A Garota que Sonhava Percorrer o Mundo. É um livro que ensina as crianças a sonhar e ajuda você, adulto, a resgatar os seus sonhos. É muito bom se lida entre famílias, nas escolas, com os terapeutas e as crianças. E eu quero compartilhar aqui uma das partes mais marcantes do livro, quando Millie, a protagonista do livro, vai embora de casa para estudar fora e quando Yasmin vai ao aeroporto, a irmã dela, para se despedir dela e como foi esse momento em família da despedida. E a parte da conversa de Yasmin com a mãe sobre esse momento é muito impressionante. Espero que você faça altas reflexões. Até mais. Chegou, enfim, o dia de se despedir e Isa, Yasmin e tia Gleice foram com Millie ao aeroporto. Foi um dia intenso, um misto de emoções um pouco confusas na cabeça de Yasmin, que tinha apenas 10 anos. Mãe, não quero dizer adeus. Mas não é adeus que vamos dizer, filha. Diremos, até logo, Millie. Estou feliz por você estar realizando seu sonho. Mas estou triste, mãe, muito triste. Queria ficar perto dela. Você está feliz por ela estar realizando um sonho? Sim, mas também estou triste e é muito confuso estar triste e feliz ao mesmo tempo. Filha, não precisa prender o choro. Pode chorar. As emoções precisam ser expressas e tudo bem sentir esse misto de emoções. Também me sinto assim. Mas é você quem vai decidir se vai vibrar sua energia na alegria ou na tristeza. Como assim, mãe? Suas emoções é como uma balança. Tem dois lados. E o lado que pesa mais é onde colocamos mais importância. Você prefere dar força ao que te deixa triste ou ao que te deixa feliz? Para o que me deixa feliz, é claro. O que é mais importante agora? Ficar chorando porque você quer que ela fique ou ficar super feliz por ela estar realizando um grande sonho? Se você pensar em sua saudade, vai estar pensando só em você. Mas se pensar no sonho dela, vai pensar nela. O que acha mais importante agora? Claro que é ficar feliz e vê-la feliz, né mãe? Então fique feliz, simples assim. É claro que a gente vai sentir falta, mas se seu foco estiver na felicidade dela, você também ficará feliz. Ouvir aquilo foi mágico, confortante e acendeu uma luz bem grande em sua mente. Ela correu e abraçou Millie bem forte e disse Vou sentir sua falta, Millie, mas estou super feliz porque você também está. Também vou sentir sua falta, mas a gente vai se falar sempre e se ver pela webcam. Você vai ver que o tempo vai passar rapidinho. Já já será Natal e a gente vai estar juntinhas decorando a nossa árvore. Yasmin parou de chorar. Aquelas palavras todas fizeram muito sentido. Isa e tia Gleice estavam com o coração apertado e não tiveram como evitar as lágrimas. Não se esqueça nunca que você tem uma voz no mundo, disse tia Gleice. Gratidão, tia. Você tem sido inspiração para mim. Eu te amo, filha. Quanto orgulho de você. Lembre-se que o céu não é o limite, disse Isa enxugando as lágrimas. Millie sempre se esforçava para não chorar e, quando rolava uma lágrima, dizia que tinha caído um cisco no olho. Mas, dessa vez, ela se permitiu sentir toda a emoção do momento. Eu te amo, mãe. O que sou hoje, devo muito a você. O avião decolou e sumiu entre as nuvens que pareciam formar desenhos animados no céu. Por um momento, Isa se lembrou de quando Millie era pequena e elas ficavam olhando as nuvens procurando formas geométricas e figuras imaginárias. Isa jurou ter visto um pi no céu. Meu Deus, estou ficando louca. Estou muito emotiva agora. Que loucura enxergar um pi. O pai de Millie estava na casa da avó Nise esperando ela. Sorte a dele estar trabalhando por lá nesse período. Assim teria alguns dias para curtir a filha antes de voltar. De volta em casa, Yasmin perguntou. Mas, mãe, a gente não poderia ter ido com Millie, ficado um pouco na casa de vovó e voltar com o papai? Por que só ele pôde ir? Filha, primeiro que seu pai não foi. Ele já estava lá 15 dias a trabalho. Então, digamos que ele é um grande sortudo. Se estivesse aqui, ele não teria ido, sabia? Mas por que, mãe? A gente não tinha dinheiro para pagar passagem de todo mundo? Dinheiro não seria o problema. Então, por que não fomos? Porque esse foi um momento muito importante em nossa vida e foi necessário termos passado por todas essas emoções para aprendermos algo muito importante como família. E o que precisamos aprender, mãe? Precisamos entender que é preciso deixar ir. Ainda que doa. Ainda que a gente chore. É preciso aprender a perceber o quão abençoados fomos com a presença de Millie aqui durante o tempo que ela ficou. É preciso refletir se demos valor a cada momentinho único e especial da presença dela e, a partir de agora, valorizarmos ainda mais quem temos por perto. A única coisa que nos pertence, filha, são os nossos sonhos. Além disso, nada é nosso. Nada nos pertence. Pessoas e coisas nos são dados como presente para nos ajudar a evoluir. Por isso, precisamos aprender a valorizar esse precioso momento do agora. Millie foi realizar um grande sonho. Então, vamos nos alegrar com ela. Yaslin abraçou Isa fortemente. Eu te amo, mamãe. Vou sentir falta de Millie, mas estou feliz que ela esteja feliz. Quando eu crescer, quero ser igual a ela. Você pode seguir o exemplo dela, mas nunca será igual. E a beleza está aí, filha, em ser único e original. Mas Millie é muito boa em matemática e eu sou péssima. Me sinto burra às vezes. Filha, cada um tem uma habilidade diferente. Você canta bem. Millie é boa em matemática. Quanto ao que você não sabe, pode sempre se dedicar e melhorar. A beleza está nessa diversidade. Que graça teria se o mundo tivesse só uma cor, se os jardins tivessem só um tipo de flor, e se as comidas todas tivessem o mesmo sabor? Você veio a esse mundo para ser você, então não se distraia. Queira ser a sua melhor versão. Cada um de nós viemos ao mundo com uma missão. É como se Deus tivesse sussurrado em seu ouvido um segredo que só você sabe e precisa contar para o mundo. É uma mensagem que só você pode entregar. Yasmin ficou pensativa. Tudo aquilo que Isa falou, por mais complexo que fosse para uma garotinha de 10 anos, fazia muito sentido. Eu tenho um presente para você, filha. Oba! Adoro presentes!